Salve, salve, Alcatea, GH na bala, filhão Mais um Medley 2018, completamente avançado, filhão Aí, se inscrevam aí no canal do meu parceirão, autêntico CA, certo? Só lançamento, som de qualidade Aí, deixa aquela joinha pra fortalecer nós, certo? E é desse jeito, ó Olha como eu tô bacana no fim de semana Internacional é o nosso jet pra Espanha Vivo rodeado por vários anjos do céu E não é à toa que meu nome é Gabriel Mas nessa canção me apresenta o GH Favela do nato que chegou foi pra ficar Ó, essa é pra vocês que de mim desacreditou Olha o moleque de infinito atracou Tem as malandrinha que só quer o meu dinheiro Mas tá sobrando, eu vou escolher a dedo Chama a loirinha e a morena que é modelo Eu vou arremessar e amanhã nem me lembro Tem que ser assim com essas cadelas Se elas querem pisar o nosso bonde atropela É o GH, a voz da favela Nova geração e essa daqui vai pra ela Ó, ó Vroom vroom Não se apaixonou quando o bonde passou Até sua amiga ela cutucou E se perguntando quem foi que chegou E se perguntando quem foi que chegou Um menino prodígio que os graves trondos Um menino prodígio que os graves trondos Essa é uma, ó Essa daqui é outra, tá ligado? Me dá uma atenção, ó É difícil a vida, difícil a vida É de a volta por cima, a de quem nunca botou fé É difícil a vida, difícil a vida É de a volta por cima, a de quem nunca botou fé E na mó disciplina, eu canto até ficar rouco Pra sua vovó e criancinha, só não dá pra agradar todos E quem foi que disse que é sua putaria que contagia Sente o peso da letra, os menores no passinho Jogando os dedinhos pra cima Ritmo diferente que faz balançar e mexer com a match Olha só que bacana, você tá dançando é com o consciente Se é pra ser sinistro, nós vamos chegar sinistramete Se a festa na favela tem churrascer, as crianças alegrem a gente É difícil a vida, difícil a vida É de a volta por cima, a de quem nunca botou fé É de a vida, difícil a vida É de a volta por cima, a de quem nunca botou fé Ó, ó, ó Vários comédia apagando de que te se mostra no baile pra chamar atenção Tá nos flash, liga moleque, chega nas ideias e fala que é ladrão É melhor não escutar sua asa pra não ter história que o frango voou Então confessa para as menininha que o dono da UCLA não é Camilo Faz a mandes inteira a compra, vai pisar em um boot de mil Tá malandro pagando no baile, não paga nem água com o bolso vazio Sai da frente, ó, tem bala parceiro E esse som vai dominar o Brasil Tava na hora de alguém falar o que esses locks nunca ouviu Não sei se você entendeu, mas sabe que é mó visão Nós em cima das 150 e você de iPhone dentro do busão Nós em cima das 150 e você de iPhone dentro do busão Sabe por quê? Ó, ó Vários comédia apagando de que te se mostra no baile pra chamar atenção Tá nos flash, liga moleque, chega nas ideias e fala que é ladrão É melhor não escutar sua asa pra não ter história que o frango voou Então confessa para as menininha que o dono da UCLA não é Camilo E nunca foi vagabundo, já ganha bala E nunca foi vagabundo, já ganha bala